Uma coisa muito esquisita, tem algumas coisas que eu até olho e falo, cara, eu entendo que muitos projetos, eles agregam valor por ser, pô, item colecionável, por ter uma escassez, até porque, pô, o cara que fez o projeto, ele vai construir um ambiente ali, um jogo que você vai poder usar, usar como se fosse skin, enfim, o cara cria valor até depois de lançar. Agora tem algumas coisas, cara, que eu só olho a simetria de risco, assim, eu falo, cara, quem comprou por tanto, sabendo que pode cair tanto, sem perspectiva nenhuma de dar certo, eu acho que, cara, agora vai ser uma limpa no mercado, assim, projeto bom vai continuar bom, que nem a gente já viu em cripto normal, cara, agora projeto ruim vai ser massacrado agora, cara, muito difícil.